Saudações! Estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver um ranking atualizado da Netflix com a velocidade das operadoras brasileiras e também um novo jogo que é febre nos smartphones. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. A Netflix divulgou um ranking com a velocidade das operadoras em vários países e isso inclui o Brasil. E no nosso país, o líder da lista, ou seja, o provedor mais rápido, é o Live Team com velocidade média de 3,19 megabits por segundo. A GVT vem em segundo lugar com 13,08 megabits por segundo. A NetVirtual vem na sequência com 2,67 megabits por segundo. Algar, Telefônica e Oi Velox completam esse ranking. Essa análise da Netflix foi feita entre novembro de 2012 e junho de 2014. Se você acompanha o Hoje no Tecmundo, viu que a tela de Safira do iPhone 6 está dando o que falar por causa da sua suposta resistência. Mas a fabricante da tela Gorilla Glass não ficou para trás. Ela também divulgou um vídeo que mostra a resistência dessa tela. Olha só. A fabricante Corning usou objetos comuns em contato com uma tela. Esses objetos giraram por 45 minutos para simular o contato direto entre eles e uma tela no dia a dia. Depois, esses displays passaram por um teste de compressão. E aí, a tela de Safira quebrou quando o peso era de 72 quilos. Mas a Gorilla Glass durou duas vezes e meia a mais. E aí, o que você acha dessa disputa entre a tela de Safira do iPhone 6 e a tela Gorilla Glass? Deixa aí a sua opinião na área dos comentários. E já que o assunto é iPhone 6, a gente aproveita para falar que ele provavelmente vai ter o Samsung Galaxy F como concorrente. A imprensa sul-coreana afirma que o Galaxy F deve ser anunciado no dia 13 de agosto. Esse aparelho deve ter especificações parecidas com as do S5, mas com detalhes mais rebuscados, como uma traseira de metal. A expectativa é a de que o Galaxy F inaugure a primeira linha de luxo da Samsung. E então brigue com o iPhone 6, que deve ser lançado em setembro. E para encerrar o assunto smartphone na edição de hoje, vamos ver uma lista que aponta os 10 aparelhos mais vendidos no mundo no último mês de maio. O iPhone 5S foi o campeão de vendas. Ele é seguido por três aparelhos da Samsung, S5, S4 e Note 3. Aí temos mais dois modelos da Apple na sequência, são os iPhone 5C e 4S. Quem aparece na sétima posição dessa lista é o Mi 3 da Xiaomi. Ele é seguido pelo S4 Mini e por outro modelo da Xiaomi, o Hongmi Red Rise. E a Samsung fecha a lista com o Galaxy Grand 2. Esse relatório foi elaborado com dados coletados em 35 países. As lentes de contato inteligentes da Google estão cada vez mais perto do mercado. As empresas Google e Novartis, que é do ramo farmacêutico, assinaram uma parceria que vai definir os termos da colaboração entre elas nesse projeto de lentes inteligentes. Essas lentes podem coletar dados relacionados à saúde dos consumidores. Por exemplo, medir o nível de açúcar no organismo pelo fluido dos olhos. E as informações coletadas podem ser enviadas para dispositivos como smartphones. E pra encerrar esse Hoje no Tecmundo com dica bacanuda, saca só um jogo que já é febre nos dispositivos portáteis. É o Timberman, que com certeza pegou alguns elementos do Flappy Bird, aquele sucesso absoluto. Nesse game, você tem que cortar uma árvore, mas sem deixar um galho acertar a sua cabeça. Então tem que cortar e desviar pra direita ou pra esquerda, dependendo de onde o galho vier. Quanto mais você conseguir cortar, mais difícil vai ficando. Também não pode deixar a barra de vida acabar. O Timberman é gratuito para Android e iOS. No Windows Phone não tem uma versão oficial, mas tem alguns clones. E é isso, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo que mostramos aqui estão na descrição. Clica lá, confere mais informações, mais detalhes. A gente volta amanhã. Até lá! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.